Deixe seu like, compartilhe essa mensagem com alguém da sua família, da sua casa, com quem você acha que está precisando, que merece, que eu vou compartilhar aqui agora com vocês, que se encontra em 2 Coríntios 12, do 1 ao 10, que eu vou frisar aqui no versículo 9, que diz, graça suficiente, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Versículo 9, 2 Coríntios 12, do 1 ao 10. O que Paulo precisava aprender como bom judeu, profeta Paulo, que sempre foi, era a importância de não confiar em si mesmo. O cumprimento da lei sempre se confundiu com autossuficiência, um tipo de autojustificação, de autojustificação, criando assim uma segurança falsa, como se Deus nos aceitasse por nossa própria justiça. não queremos parecer fracos, não suportamos isso, a ideia de transparecer as fraquezas em geral não apetece ninguém, mas diante de Deus fica sem sentido. Por quê? Porque não há nada que possamos fazer que nos deixe mais justos ou mais fortes diante dele. Por isso, a graça nos é não só necessária, mas suficiente, porque só ela pode dar conta de nós e de nos colocar diante de Deus como devemos estar. No caso de Paulo, especificamente nesse texto, ele quer um livramento, um livramento de algo que, ou faz sofrer, o sentido da graça aqui, quer dizer, como a gente falando, qual é o sentido aqui da graça que ele acharia aqui. bem, penso que aqui aprendemos aquilo que Jesus havia dito, no mundo tereis aflições, porém tenha de bom ânimo, no livro de João 16, 33. A graça aqui é a força que permite, suporta o peso da vida, das dores, dos sofrimentos e ela é suficiente também aqui. É verdade. Não estamos, pois, protegidos das angústias próprias da vida, mas temos força para além das nossas, que nos permite vencer o mundo. e nós temos essa força aqui, na palavra de Deus. O profeta Paulo foi um dos grandes profetas e ele passou por isso. Então, nesse mundo de hoje que nós estamos vivendo, não tem como eu ou você, ninguém aqui, vamos passar, angústia, dores, aflições, vamos ter, vamos passar, mas nós vamos vencer, porque nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo, como diz aqui a palavra, vence o mundo. Nós vencemos o mundo. Basta a gente colocar em prática a nossa fé, a palavra da sabedoria, né, que encontra aqui na nossa mão, na nossa casa, no smartphone, no tablet, em qualquer canto hoje, você vai lá no Google, você busca lá a palavra online, ela vem na tua mão. Você encontra a palavra do Senhor, nós estamos vivendo os dias maus aqui na terra. De tudo que você pensa que já ouviu falar, você está vendo na sua frente. Você já ouviu falar, mas hoje você está vendo. Então, vamos correr, vamos buscar, vamos vencer, vamos ser fortes, vamos agir igual o profeta Paulo disse aqui, no versículo 9, que Jesus falou, tá, e ele simplesmente cumpriu, vamos cumprir, vamos deixar a palavra de Deus fazer em nós a diferença em nossas vidas, amém? Não deixa que o inimigo venha para nos atrapalhar, o nosso caminho, a nossa vida, os nossos planos, ser frustrado, as angústias, que as dores, tudo isso, sofrimento, nós vamos passar, mas nós vamos vencer. Quem disse que ia ser fácil? Ninguém, ninguém. O próprio Jesus pagou um preço muito caro, por mim, por você. Então, nós devemos de fazer o que? Agradecer, orar, tá, e estar na presença dele todos os dias. Buscar ele sempre nas manudadas, que você vai estar encontrando a presença dos santos e falando para ele diretamente aos pés de Cristo, Jesus, de Deus, o Todo-Poderoso. O grande eu sou. É dele que nós precisamos aqui na Terra. Então, o que está dizendo? Mas ele me diz, a minha graça te basta. Graça suficiente. Guarde essa palavra no versículo 9. Amém? Amém? Amém?